Esta próxima enxertia que você vai acompanhar é conhecida como garfagem holandesa. Ela é uma mistura de garfagem de topo com a garfagem inglês complicada. E que é chamada também de garfagem holandesa, é chamada de garfagem lateral de topo. Ela recebe uma série de nomes conforme a região, mas a verdade é essa. O tipo de enxertia, eu vou detalhar aqui as diferenças e vantagens que tem esse tipo de enxertia em relação àquele outro quando o diâmetro das partes é diferente. E aí os cuidados especiais, os detalhes. Vou destacar somente as diferenças. O garfo, neste caso, é idêntico ao garfo de uma garfagem inglês complicada. Uma tensão especial que você deve ter é este que você está vendo aqui. O encaixe deve ser feito cortando do mesmo lado da gema que vai dar a copa. Mais adiante, você vai entender melhor por que fazer desta forma. Aqui está o corte em bisel e agora a fenda para um ajuste perfeito. Sempre com cuidado na proteção dos dedos para não ocorrer um acidente. Feito isso, prepare o cavalo onde será enxertado este garfo. Aqui está o cavalo mais grosso. Se você tentar enxertar aqui, não vai ter jeito. E se cortar aqui, como foi feito para o inglês complicado, não vai conseguir encaixar porque este é mais grosso. Mas existe uma saída para isso. Acompanhe. Vá retirando a casca dessa maneira. O suficiente até ter a mesma área exposta deste garfo aqui. Até chegar ao lenho, naturalmente. Ainda não foi suficiente. Retire mais um pouco. Ao que parece, as áreas já estão muito semelhantes. Faça então este encaixe. Se você simplesmente amarrasse aqui, poderia chamar este enxerto de tipo especial de garfagem inglesa. Mas você vai fazer um pouco mais. Aproveite aquela complicação que, como já foi dito, de complicado não tem nada. Só de benéfico. Desta forma, faça uma fenda lateral aqui. Feito isso, coloque o garfo pressionando aqui, como se fosse um pé de cabra, para que encaixe perfeitamente. Observe como ficou. Veja que grande área de união de casca com casca. Tanto de um lado, quanto do outro. Agora, é só proceder o amarril com uma fita plástica, para proteger toda a região cortada. Comece aqui embaixo, como nos outros casos, e vá subindo. Se romper a fita, não tem problema nenhum. É só continuar. O importante é este detalhe aqui na parte de cima. Deixe que sobre uma parte aqui, para que depois você possa fazer dessa maneira. Se esta região for muito grande, você pode também colocar um quadradinho de plástico para protegê-la. O importante é chamar a atenção que esta área aqui deve ser totalmente coberta, para que não desidrate, para que não venha a secar. Se esta fita fosse um pouco mais larga, obviamente que esta operação seria realizada com maior facilidade. e quanto ao plástico, ele deve resistir. Que não seja um plástico seco, mas que ele possa ceder, desta forma, assim. Por que a gema voltada para dentro? A gema voltada para dentro, porque se ela ficasse voltada para fora, nós teríamos uma curva aqui. E assim, o mesmo deslocamento que nós tivemos aqui, onde o garfo deslocou o eixo do cavalo para cá, agora, esta gema brotando deste lado, nós vamos recuperar e ter uma brotação reta. Vamos ter aqui uma muda reta. Se, ao contrário, eu estivesse fazendo isso numa sobre enxertia, onde eu quero que o ramo abra, que o ramo saia para o outro lado aqui, bastaria só ter deixado a gema para o outro lado. Como já foi mencionado pelo professor Zanetti, algumas enxertias de inverno devem ser feitas no viveiro, com o porta-enxerto no solo. É o caso da videira, que além da técnica ser feita normalmente, ainda existe uma prática complementar necessária para regiões sujeitas à geada, que é fazer uma amontoa, ou seja, puxar terra para cobrir o ponto de enxertia, deixando fora apenas a ponta do garfo. Isso é feito para facilitar o pegamento do enxerto. Quando a brotação nova estiver com aproximadamente 10 cm, você pode retirar a amontoa, assim como o plástico usado para proteger o ponto de união entre as duas partes.